Mais um patch de balanceamento, mais mudanças polêmicas com diversos nerfs e é sobre isso. Desde Tashanka com mira 2x e 20 granadas incendiárias, com Capkan e Oryx sem mira 1.5, Capitão Buffado e até mesmo com o Khan estendido nerfado. Tivemos poucas mudanças, mas eu testei todas elas e a gente confere agora o que a Ubisoft preparou dessa vez na prática. Antes da gente começar, eu só preciso lembrar que tá rolando o nosso sorteio de 16 mil créditos R6 lá na Twitch e até dia 14 de abril você pode participar. Então certifique em se inscrever por lá na Twitch se você tiver interesse em participar, torcer e boa sorte. O link vai tá aqui na descrição do vídeo pra adiantar a vida de vocês, viu? Agora bora checar todas essas mudanças na prática. Mais uma temporada chegando na metade da sua vida útil e como sempre mais mudanças de balanceamento estão a caminho. Como sempre é importante lembrar que nenhuma dessas mudanças estão confirmadas por enquanto. Todas estão sujeitas a adiamento ou cancelamento caso seja necessário, mas a gente sabe que isso é bem difícil de acontecer, né? Outra coisa, essas mudanças estão sendo testadas agora no TTS e devem chegar dia 11 de abril no meu aniversário no servidor final. Trazendo além desses balanceamentos o mouse trap para os consoles e 14 correções de bugs incluindo problemas com operadores, áudio, mapas e experiência de usuário. Então por agora você não vai poder testar nada desse vídeo, mas se você preferir, o novo, entre aspas, evento sazonal já está disponível de hoje até 19 de abril com 3 semanas de Rainbows Magic. Trazendo um novo modo de jogo e uma coleção com 50 itens, incluindo a famosa skin de drone rosa que é desbloqueável finalmente. Num vídeo futuro a gente conversa melhor a respeito dessa novidade, mas por enquanto, vamos focar aqui. Pra começar eu não vou explicar cada mudança detalhadamente porque já teve esse vídeo aí acima ontem mostrando certinho pra vocês os patch notes, mas é curioso comentar que a Yana e o Ace eles estão em uma situação meio perigosa, podendo ser nerfados a qualquer momento. Porém, vale lembrar que no começo do ano a Ubisoft disse que não nerfaria a Yana por ela não ser forte, e eles teriam entendido que nem sempre pelo operador estar numa posição alta dos gráficos, e isso quer dizer que ele tá forte dentro do game. Então, teoricamente, o Ace e a Yana eles estão de boa porque afinal eles não estão quebrados, né? No lugar é bem mais plausível que o Sans e o Grimm recebam mudanças logo mais. E tem dois operadores que me chamaram a atenção nesse gráfico do ataque. O Grimm que tá bem melhor nos gráficos agora graças a mudança do cano estendido e as novas miras na 552, porém eu esperava que ele recebesse algo no seu gadget também, né? Mas enfim. E tem também a Twitch que caiu absurdamente de produção. Saca só a diferença do começo da Solar Raid pra como a Twitch tá nesse começo de Command & Force. A Twitch caiu demais de produção e, sendo bem sincero, nessa altura do campeonato, a Ubisoft deveria cogitar buffar a F2 de novo, viu? Porque agora ficou meio perigosa. Seguindo na defesa, o Hulk, Frost e o Capcom aparecem bastante com um delta alto de vitórias, seja no PC, seja nos consoles. Só que já na próxima temporada isso deve cair, dado o nerf desse patch pro Capcom e o rework dos capacos da Frost que tá chegando em junho. E sendo bem sincero, o Tashanka não deve sair daquele limbo ali embaixo não, e vocês vão entender o porquê já já. Falando então de mudanças, pra começar com o Capitão ele recebeu mais um ajuste de qualidade de vida, onde agora a fumaça da sua besta dura 11 segundos ao invés de 9. Então basicamente o que a Ubisoft fez foi deixar o tempo igualado ao tempo das granadas de fumaça convencionais. E não me perguntem por que diabos o tempo das duas eram diferentes, mas enfim. Em seguida tivemos dois nerfs que já eram meio que esperados na verdade. O Capcom agora não possui mais a opção da mira 1.5 na customização da SMG 9X, bem como o Oryx não possui também mais essa opção de mira na T5 com essa atualização. E sinceramente isso é bem triste. Primeiro porque a gente achava que eles tinham parado com isso de balancear o operador por mira, ou falta dela, mas pelo visto não. E as justificativas são tão bizarras quanto eram há um ano atrás. Agora que os jogadores perceberam o verdadeiro poder do Oryx, removemos a mira 1.5. E com o Capcom eles só querem deixar essa função de Romer dele de lado mesmo. Mas na verdade o que a Ubisoft não tá percebendo é que eles só vão transferir isso, porque é o que acontece quando você transfere a mira 1.5 pra outro defensor. Você não resolve o problema de Romer, você só transfere pra outro operador essa função. E os dois substitutos então que vão receber a mira 1.5 é o Amai com a sua MP5K, que pra quem não lembra ele já tinha essa opção e eles removeram no passado também pra balancear o peak rate dele. E junto o Tashanka recebeu a mira 1.5 na SMG 9X. Não só ela, mas também a mira 2X com um zoom bem maior numa clara tentativa de reviver o operador. Inclusive o Tashanka foi o grande alvo dessa atualização. Além dessas mudanças na 9X, o lançador Shumika agora possui 20 granadas incendiárias no total, mas a munição em cada cartucho foi reduzida de 7 pra 5 granadas. Ou seja, agora você consegue queimar um total de 2 minutos e 20 segundos de rodado, que é muito bom, porém esse buff vai ser igual a nada, porque ele não resolve o real problema do Tashanka. Como eu comentei no último vídeo, o principal problema do Tashanka é que o lançador dele é extremamente lento e até aí não tem problema, porque todos os operadores com lançadores eles têm esse problema de ficarem vulneráveis enquanto utilizam o gadget. Porém o Tashanka precisa se arriscar demais pra conseguir utilizar o seu gadget e quase todos os cenários ele vai ser eliminado com o lançador na mão em defesa sem arma. Então sendo bem sincero, seria muito mais efetivo no meu ponto de vista se primeiro removessem a função de recarregar o lançador e deixassem ele 100% automático igual ao lançador da Zofia, porém com um tempinho claro maior entre um disparo e o outro pra dar aquela balanceada. Além do mais, remover a 2X da 9X e adicionar no lugar a mira 1.5 na LNG, dessa forma as duas armas primárias dele ficariam com mira pra média distância como um defensor 3 de blindagem merece T, e o gadget seria muito mais efetivo pra bloquear o bombsite. Porque na real, sabe o que vai acontecer? É o pessoal ficar homeando e fazendo spawn pick de Tashanka com mira 2X, não vai torná-lo mais negador de área pra competir com o Smoke e o Goyo, então por conta disso vai acabar que ele não vai ser mais utilizado como esperado depois dessa atualização. O Goyo e o Smoke vão continuar sendo as principais e nada mudou, tá ligado? É complicado, viu, dona Ubisoft? A última mudança feita dessa atualização foi no cano estendido, que de acordo com a Ubisoft ficou forte demais da conta. O que eles fizeram então foi ajustar o dano extra de 15% pra 12% de dano extra, o que na prática quer dizer que por exemplo com a 552 comando do Green e da IQ, que tava com 54 de dano com o cano estendido, agora bate 52 de dano, o que na prática não muda muita coisa, tá? Já vou te antecipar isso daí. A arma continua matando o Operador 3 de velocidade com 2 tiros no peito e elimina qualquer adversário sem colete do Hulk em até 40 metros com apenas 3 disparos. E esse é o mesmo cenário da para do Capitão e da Brava, a P90 fica com 1 a menos de dano se comparado com o cano estendido atual, então no geral a maioria das armas vão perder 1 ou 2 de dano com esse cano estendido nerfado, se comparado com a versão atual, claro. Também nada muito impactante na real. E no geral essa é uma atualização bem questionável, porque no começo da temporada mesmo a gente recebeu pouquíssimas mudanças e a gente tava como? Esperando que o Ubisoft lançasse coisa grande agora. Assim como eles fizeram nessas duas últimas temporadas com o silenciador e o cano estendido, que foram muito game changer. Entretanto, na verdade, eles só voltaram a dar as mesmas mancadas do passado e nada de impactante. Literalmente as únicas mudanças boas que dá pra se colocar no papel foram as do Capitão e do Amai, e a do Capitão ainda nem vai ser tão impactante quanto parece, infelizmente. Então no lugar disso tudo eu teria ousado um pouquinho mais, trazendo um buff considerável pro launcher do Grimm, e a mira 1.5 do Tashanka pra K1A do Vigil. Eles já testaram isso no passado e eu acho que pro meta atual a K1A precisa disso, pra dar aquela reerguida do Vigil que tá meio sumido e fazer ele brilhar ainda mais no papel de roamer dele, tá ligado? Eu ainda vi o biquíni meio aborrecido também pelo nível baixo da atualização, e pela Solis, Azami e Iana não terem sido nerfadas mesmo sendo as operadoras mais fortes do meta atual. E eu deixo esse questionamento aqui pra vocês. A Azami, Solis e a Iana merecem um nerf por estarem forte demais da conta? E essas mudanças oficiais, você curtiu ou faria outras mudanças mais impactantes no lugar? Comenta aí abaixo agora que eu quero saber a sua opinião a respeito disso tudo, viu? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de cinema pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais galera, fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma